O que queres como as niggas negar Esse tipo não te visa, visa Se concentra, niggas, fica no mouê Não há espaço pra maluco, já te sei A sua vida não reclama, já te sei Nananana, nananana, nananana Não nem amo tua vida, já falei Tô na bola, tipo, já ali colei Lookin' on my gang, tipo, já sou crazy É bravo, um pablo, controlando esse game Continuo me mascarado, é que é o que eu tenho Olha, niggas, atrapizo e deslizo O teu flow é o exato, não diz Paraliso vossas copas complicadas e morridas Eu acabo com vossa vida Eu estrolo, desavença Tudo que tu pensa, na minha lala, com licença O que queres como as niggas negar Esse tipo não te visa, visa Se concentra, niggas, fica no mouê Não há espaço pra maluco, já te sei A sua vida não reclama, já te sei Nananana, nananana, nananana Não nem amo tua vida, já falei Tô na bola, tipo, já ali colei Nananana, nananana, uuuu Nananana, uuuu Uhuuu Olha cá como esprobro, aham Fágramado no flow, flow Ai, godo se da e cai, como flow As mato com os pro, eu tô fly Aham, 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 aham Bezos na no, aham, aham, aham Então, nigga, isso, fuck you, uh-huh, uh-huh You stop, stay, you call me, I enjoy the life And don't come, son, uh-huh, uh-huh Oh, you nigga, fuck you, uh-huh, fuck you O que queres com as niggas, nigga? Esse pico não te fiz a fissar Se consiga, nigga, fica no meu way Não há espaço pra maluco, já disse A sua pita não reclama, já fiz, gente Não, 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 não Não nem amo tua pita, já falei Dona bola, tipo, já lhe colei No meu way